E aí galera, eu falo o João Roberto, se vocês vão usar mais um vídeo Bom galera, dessa vez, aqui ó, todo agasalhado Desse frio que tá aqui galera, vamos jogar aqui Não vou te abrir o solzinho Pique e chama Mesmo odiando Camila Pro É, aceito Aceito galera, uma amiguinha Camila Pro Não tá nenhum amigo meu jogando Não tá Camila, nem meu irmão jogando Também meu irmão pra uma escola Galera, vamos lá, hoje eu faltei aula Então, tô gravando aqui cedinho Galera, mas não assim Não é motivo pra ficar com a aula assim Aceito, dá nada Não sabia galera, pra ficar com o carrinhozinho de brincar Galera, mas eu preciso pelo carrinhozinho de brincar Treонецinho, vai brincar galera Eu brincar com o carrinhozinho Tá pra conseguir esse carrinho? Galera, preciso pelo carrinhozinho de brincar galera Vamos lá! Ative! Ative, Spike! O Spike é lambado, sabe? Cuidado com o carrinho! Ative, Spike! Ative, Spike, galera! Que enchebe! Vamos lá, galera! Ative, Spike! Vem, carrinho de compra! É só a gente! Também vai pra que sou o mais refletivo! Ah! Quase morri! Bem! Adoro essa música, galera! Muito legal! É porque é muito editório! Hoje eu derroto pro Doa Twist! 말 expressa bem! Tire, Barça, vai! Every palco!" Amiga! E Broca! Tire, Barça, vai! Lu hingê e teatro de Beleira. Demano que jáUncente£ år! etc. Vai, Shelly! A Shelly é uma popstar! Eu não sei se você joga dentro dos vídeos, eu trabalhei com a gente. Eu não tenho esquina, Shelly. Saiam! Boa! Shelly é idoso. O carretel de gemas é o carrinho. O carretel de pipa. Que to falando, o carretel de pipa. O carretel de pipa. Recuem! Recuem, suas tolas! Eu fico aqui, só que fico. Recuem! Recuem, sua tola! O carretel de pipa. O carretel de pipa. O carretel de pipa. O carretel de pipa. Entendeu? O Tomar morreu. Não, tu coitado. Eu fiquei... Eu acho que isso é uma coisa muito importante. É, agora não dá pra ver essa coisa. Deus, daqui o aplicativo ficou despregravado. Moleque, eu li o aplicativo ficou despregravado na tela. E esqueci de botar o negócio do Zordi AIP no meu canal. O nome do meu canal é Zordi AIP. Vou ver se é o meu nome nos jogos. Cheguei pra virar. E aí eu vou colocar isso aqui. Obrigado, carrinho, por favor, gente. Galera, eu tô com o jogo salvo. Tentei salvando o jogo. Aquele cara não contava comigo. Ele pensou que eu tava away. Não, o cara morreu. Caiu de lado. Na cama, galera. Não, o cara morreu. Não, o cara morreu. Não, o cara morreu. De bom. O que tem de novo nesse bagulho? Chamado loja. Então, O que eles fizeram com o Barley galera? O que eles fizeram com o Barley galera? O que eles fizeram com o Barley galera? Eu acho que tem uma menininha Uh, ficou fofo um idiota O que tem aqui? Vamos com o botão, vai para quem não viu o vídeo anterior eu vou colocar o izinho aqui mostrando o que aconteceu para quem não viu o vídeo anterior eu vou clicar no meu canal e ver o vídeo anterior eu vou clicar no meu canal 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 eu odeio esse mapa eu odeio esse mapa blocos errativos eu gosto de caviar com o ziza aí é mapa bom aí tá falando minha língua tá falando aqui ó é minha língua que piada horrível eu fiz piada do estilo do outro que que eu fiz eu tô comendo uma foca aí fazendo uma piada ruim piada ruim eu não acho não é mais foca Eu vou abrir uma lenda que ele mato. Morteiro. Droga. Eu acho que eu ia fazer aquilo, mas eu não calculei. Eu tô brincando. Só tava brincando, galera. Fiquei muito bravo com o meu primo por isso. Essa linha significa que eu tô em perigo fatal. O gás tá aqui. Galera, olha o coach. Que coach que foi embora. Opa! Vamos achar que tem mais poder do que eu. Tá com a ult, principalmente. Vai lutar pela parede. Se eu não soubesse todas as estratégias de machete, eu não seria uma. E não tá com a ult. Se eu estivesse, eu já tenho um par de hoje que eu ia perder minha vida. Quase ganhei! Quase ganhei! Galera! Vou ganhar! Que raiva! Quase ganhei! Quase ganhei! Quase ganhei! Quase ganhei! Então eu tô gravando mais um vídeo Galera, se alguns de vocês comentarem ai Comenta ai se eu tô gravando muito o Brawl Stars E alguns de vocês querem que eu dividir Eu amei, usa ult, eu tava bugadaço Tô com lag Tô bugado Mais ou menos Olha, eu peguei tudo ai Vem embora Eu sei que eu não devia usar Brawl Stars Poder Mas eu uso Depois de mil anos Ai que mapa horrível Esse é o pior mapa que tem Pô a torretinha Pô a torretinha Pô a torretinha Que barba é nossa pica Tão vendo Opa Não Mentira que eu morro Viu, viraram um platanmo, viraram Não Eita Eita as duas deram um escudo e como eu ajudei a gente ganhou da do ultimo inimigo os dois rosas olha essa gente tem que trabalhar com o nome de uma cor do outro tá fala que é rosa é rosa galera galera mais uma batalha agora esse negócio tá gravando vamos torcer pra minha sorte grande de jogar uma coisa boa Ticket torcida funcionou galera, vocês já vão poder comprar uma skin ou uma caixa ou um brawler ou um brawler talvez um brawler galera, vamos embora agora eu vou encerrar o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo esse daqui ficou meio curto mas até o próximo vídeo tchau